E aí pessoal, beleza? Eu sou aqui de novo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como criar o efeito de onda usando o Gimp. Eu fiz esse tutorial uma vez, só que ele foi para o Telegram, porque tinha uma música com direitos autorais e eu não queria pegar mais uma restrição de direitos autorais. Então é isso, vamos lá. Primeiro a gente vai criar um arquivo novo, quase que você já sabe como é criar um novo arquivo. Vou só estar mudando aqui para 72 pixels na polegada aqui, beleza? Criamos um novo arquivo, eu vou colocar uma corzinha de fundo aqui bem legal, vamos mudar. O seguinte, a gente vai vir aqui e vamos criar uma nova camada. Você pode renomear aqui, eu vou renomear como ondas, beleza? A gente vai pegar uma cor qualquer que você queira e jogar aqui dentro na camada que a gente acabou de criar, chamada ondas. Com a camada que a gente acabou de criar e acabou de jogar a cor selecionada, vai clicar com o botão direito. Ou vai vir em filtros aqui em cima, vai clicar com o botão direito, filtros, desfocar. Vou vir em pixelizar. Calma que você já vai entender o porquê que a gente está aqui na área de desfoque, beleza? Aqui a gente tem a altura do bloco e a largura. Vou clicar nesse card aqui do lado para desligar eles. Eu tenho aqui o tamanho do raio X e o tamanho do raio Y. Vou fazer a mesma coisa, não vou deixar eles desligados, beleza? E aí a gente vai pegar aqui e vamos vir no tamanho do raio X. Eu vou reduzir. Oh meu Deus, não está acontecendo nada. Qual o problema? Você vai vir aqui em background color, vai vir aqui nessa opção que tem o A, que é o alfa da camada, e vai puxar para zero. Eu dou um OK. E agora sim, quando você puxar aqui o raio Y, o raio X, você vai perceber aqui que está mudando. Nós estamos criando linhas. Linhas de uma forma rápida e prática. Se você diminui o X, a largura do raio X, o que acontece? Você cria linhas na vertical. Se eu faço isso no Y, eu crio linhas na horizontal. Ah, mas está muito fino. Não quero tão fino. Beleza. Se você mexeu aqui no Y, aqui em cima, você só vai conseguir mexer na altura, no raio. Se eu tentar mexer na largura, o que acontece? Basicamente nada. Porque o Y, o raio X, que é o que está ligado à largura, está intacto. Agora, se eu diminuir aqui junto o raio X e mudar aqui o tamanho dos blocos, aí eu tenho isso aqui mais diferenciado, está vendo? Não é esse o efeito que eu quero criar por hora. Então, eu vou vir aqui na altura e vou modificar até eu ficar satisfeito com o efeito que eu quero. Vou dar uma aumentada aqui na sua largura. Aí você vai brincando aqui até encontrar a melhor forma para você. Feito tudo isso, você vai dar um OK. Deu OK. Beleza. Vamos continuar com essa camada selecionada. Se você quiser, você pode duplicar. Com a camada ainda selecionada, clica no botão direito. Filtros. Distorção. Ondular. Beleza. A gente tem aqui, ó, já formou as ondas. Não é a onda que eu quero formar. A gente tem aqui alguns parâmetros que o Y permite a gente alterar. Por exemplo, a amplitude da onda, que é a altura dela. O período, que seria o comprimento dela, que é a largura dela. O phase shift é basicamente o deslocamento dela. Você pode deslocar ela para onde você quiser. Por enquanto, não faz muito sentido, mas daqui a pouco, quando a gente mudar aqui o ângulo, o que eu vou fazer agora, ele vai fazer mais sentido. Aqui eu posso mudar o ângulo de onde vai estar o pico dela aqui, ó. O pico dela eu posso mudar para onde vai estar direcionada. Eu posso mudar a direção da nossa onda. Se eu mexo nessa fase shift, percebe que aqui no canto, ó, bem aqui no cantinho, tá indo uma diferença. Aqui é que vai fazer a diferença esse deslocamento. Vou colocar aqui em low hello. Esse aqui é o método que ele vai usar para renderizar depois. E a gente tem aqui a opção do tipo de onda. No caso, a gente vai dar onda assim, mas ele também tem a triângulo, que é esse que tem as pontas. E também tem a serrilhada. Em algum lugar eu já vi isso aqui traduzido. Mas aqui tá showtoff, que é dente de serra. Serrote, serrote. E aí, não vou dar pra eu ver direito o que ele tem de diferente. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele corta, fica só a linha seco. Olha aí. Legal. Também dá pra criar uns efeitos bem interessantes. Porém, eu vou ficar com o ciume. Começa aqui o ângulo, deixar o ângulo bem diferenciado. Amplitude. Você vai brincando aqui, fazendo coisas bem maneiras. Eu gosto sempre de deixar uma amplitude bem alta. Fazer uma onda um pouco discreta. Acho que eu jogo aqui, cara, com esta. Pra terminar, quando você estiver satisfeito, dá um ok. Oh meu Deus, mas ela não está cobrindo todo, meu. Toda a minha imagem. O que eu faço? Simples, cara. Você vem aqui em transformação unificada. Se este fixe da interpolação tá em lowhello. Vai dar um control. Vai tirar o zoom um pouquinho. Vai apertar o control e puxar. Um control que não distorce. Agora toda a sua imagem está preenchida. Pela sua belíssima onda. É bem interessante esta ferramenta. Você pode criar várias coisas muito legais. Além de só a onda. Vamos criar um efeito impacto. Vamos criar várias outras coisas. Sugiro que você dê uma brincada nesta ferramenta. Comece a entender melhor como ela funciona. Porque a ferramenta de pixelizar é um triunfo excelente que o Gimp tem pra criar esses fundos mega legais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima.